Olá, meus queridos e minhas queridas, muito boa noite, que alegria, começamos de novo mais uma noite com um chat super animado aqui, vocês já me dando boa noite, que maravilhosos e maravilhosas, tô amando isso aqui, Tiago Ramos, boa noite, Leandro Raniero, Simone Rodrigues, Nayara Ribeiro, Michele Cereja, que sobrenome bonito, Djalma Cola, boa noite, pronto pra segunda noite, que maravilha, galera, eu tô lendo aqui os boa noite de vocês, vou pedir pra vocês aproveitarem e também escreverem aí pra mim se tá chegando direitinho aí o meu áudio, a minha imagem, por favor, e anunciar que estamos na segunda noite do nosso workshop podcast, você pode ter um pra chamar de seu com o nosso querido André Palme, que também é professor do curso de podcast de produção de conteúdo em áudio, que também aborda sobre podcast e é um prazer estar aqui com vocês nessa segunda noite pra gente hoje falar um pouquinho da parte mais prática, né? E aí, Tiago Ramos já me deu ok aqui, que maravilha, dando meu boa noite aqui então pra galera do YouTube, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, faça um convite pra você assistir aqui pelo site, porque é aqui que tá funcionando o chat e é super importante que a gente fique conectados, porque é por onde eu vou te mandar um link super importante hoje no final da aula e por onde você me manda perguntas também pro nosso convidado, beleza? Beleza? Pessoal, então é o seguinte, a maioria de vocês tava aqui ontem me apresentando aqui de novo pra quem tá chegando, eu sou a Juliana, sou atriz, sou produtora, sou apresentadora e vou ficar conectada com vocês durante essa noite e qualquer probleminha que a gente tivesse, mantenham aí no chat que a gente se organiza, a gente se fala, a gente sempre volta, mas como ontem vai transcorrer, tudo bem. Pessoal, vou fazer uma audiodescrição minha aqui, que é naquela iniciativa da gente acolher sempre um público cada dia mais diverso, que é isso que a gente quer, eu sou uma mulher branca, cis, tenho os cabelos compridos, cacheados, originalmente castanhos, estão mais clarinhos aqui nas pontas, tenho uma mecha branca aqui na frente, meu cabelo tá meio preso hoje pra não cair no olho, eu uso óculos de correção, tenho olhos castanhos, tô com uma maquiagem clarinha, tô usando uma blusa preta de manga 78, oitavos, né, que falam aqui no meio do braço, não sei muito, gente, coisas do nome de roupa. Aqui atrás de mim tem uma parede branca com uma luz meio roxa, meio azul, entrando na parte inferior do quadro à minha esquerda, na minha frente um microfone muito bonitão com um pop filter que é uma telinha de proteção aqui no formato redondo e na cor preta. E dizer pra vocês que esse é um evento que é uma iniciativa da IBAC, e a IBAC é uma escola de arte e tecnologia que oferece cursos de iniciação e de especialização no formato online e nas áreas de audiovisual, design, marketing, fashion, música, games, dentre muitas outras, e o grande diferencial da IBAC é que nós não vendemos somente cursos, nós acompanhamos vocês na busca pela carreira e dos seus sonhos com um time de professores de altíssima qualidade, como vocês estão percebendo aqui nesse workshop, e que desenvolvem cursos com conteúdo aprofundado e totalmente focado na prática, o que é muito legal. E a cada módulo você vai tendo o acompanhamento individualizado dos nossos tutores e tutoras que te ajudam a melhorar a cada exercício. E são mais de 40 empresas parceiras que nos oferecem cases reais para os exercícios finais dos cursos, presenteiam nossos alunos com licenças de uso de softwares e, portanto, nos ajudam no desenvolvimento das nossas aulas. Como disse ontem, hoje, mais uma vez, a gente vai falar um pouco mais sobre o nosso curso Produção de Conteúdo em Áudio, que é um curso pensado para você que quer se tornar um criador ou criadora de conteúdo para podcasts, audiolivros e audiodramas, aprendendo a criar roteiros, diálogos e cenas sonoras com técnicas de pré e pós-produção e a comercializar o seu conteúdo, crescendo no mercado de audio entertainment. E aí, pessoal, a gente sempre lembra a vocês que existem umas habilidades aí que a gente precisa fazer aparecer para a gente não só entrar, mas para a gente se manter e se destacar nesse mercado. É super possível que vocês façam uma curadoria aí, porque hoje a gente tem o conteúdo aí disponível na internet, isso é muito legal, mas eu vou contar para vocês que a Ibaka já fez isso para você e o seu caminho pode ser um pouquinho mais fluido e mais rápido, tá bom? Então vem comigo que o nosso papo hoje vai ser muito legal. Eu quero saber como é que vocês chegam aqui hoje. Quem já está aqui comigo no chat, por favor, já vamos deixar esse chat aí mais animado. Coloca aí para mim, um, dois, três ou quatro. Número um, se você pirou na aula de ontem e já está aqui com o caderninho na mão. Número dois, meu Deus, que vontade de experimentar. Número três, o coração está quase pulando para fora da boca de vontade de fazer o curso de podcast, ops, de produção de conteúdo em áudio. Número quatro, já trabalho com produção de conteúdo em áudio e estou tendo muitos insights desde ontem. Vocês já viram que vocês podem responder mais de uma, né, gente? Vocês podem o que vocês quiserem, na verdade. E vocês podem também falar um pouco mais de vocês aqui, se quiserem, porque eu vou lendo o que vocês estão escrevendo aqui enquanto eu estou escondidinha. O Leandro já abriu aqui, colocou o número um, pirou na aula de ontem, já está aqui com o caderninho da mão, que maravilha, Leandro. Tiago também, Natália também, a Lucélia veio de número dois, super vontade de experimentar. A Dione colocou aqui o número quatro, que ela já trabalha com produção de conteúdo em áudio e está tendo muitos insights desde ontem. E eu achei maravilhoso, porque muitos de vocês já têm, né, podcast. E peguei os links aqui para poder seguir, para poder ouvir vocês. E eu vou lendo aqui um pouquinho mais do que vocês estão escrevendo e contar para vocês que tem vantagens, né, como eu disse ontem, para quem vem assistir a gente aqui o nosso evento ao vivo. O nosso presentão branco é um descontão no nosso curso de produção de conteúdo em áudio, que vem junto com aquele presente salmão ali, dois brindes para terminar a sua carreira. Comprou o curso, ganha dois brindes, mas a gente também está oferecendo um curso 100% gratuito, que é o presente azul, que não está vinculado à compra de nenhum curso da EBAC. E amanhã tem um presente especial, o roxinho, aqui no chat para você, que eu já vou dar um spoiler, não, um só não, tá? São dois. Então, se organiza para vir aqui amanhã e para ganhar também o seu presente. Mas hoje tem uma aula aqui super maravilhosa para vocês. Vou lembrá-los e lembrá-las que tem um clique, ó, um clique aqui, um botão embaixo aqui da nossa tela, tem um slide aí roxinho, tem minha janelinha pequenininha no cantinho direito aí. E embaixo tem esse botão que você pode clicar, que você está marcando um papo com a equipe da EBAC para dizer que você estava aqui ao vivo e que, portanto, você tem direito a esse pacote de vantagens que a gente está oferecendo para você. Porque é só para você que está aqui assistindo a gente ao vivo, beleza? É um cadastro rapidinho, faz lá, marca esse papo porque vale a pena. Gente, lembrando que está valendo um certificado de participação e eu vou passar essas informações bem explicadinhas no final da aula de hoje, beleza? Porque aí é a hora que vocês vão acessar o certificado, o, desculpa, o formulário. Eu vou colocar o link do formulário que vocês vão preencher para poder receber o certificado. E aí, quando eu for colocar o link, eu falo com mais detalhe como é que vocês acessam o formulário. Ele tem todas as informações e fiquem aí comigo que por volta ali das oito e meia eu vou soltar ele aí no chat para vocês, beleza? Está valendo também uma bolsa integral do nosso curso online de Soundzine. Como é que eu faço para concorrer a essa bolsa, Juliana? Preenchendo o mesmo formulário do tal do link que eu vou colocar para vocês aí no final, beleza? Preencheu inteiro e mandou para a gente até as quatro da tarde de amanhã, você pode concorrer ao curso de Soundzine online da EBAC. Além disso, se você conseguir mandar até as quatro da tarde da quinta-feira, além de concorrer à bolsa, a atividade que você vai fazer, que o André vai pedir hoje para vocês, ela pode ser uma daquelas que ele vai escolher para poder ilustrar a aula dele de amanhã. Combinado? Então, se agilizem. Vou passar essas informações com bastante calma no final. Se organizem para ficar até o final hoje, que vai ser importante vocês entenderem como é que é essa organização do formulário. Tá bom? Gente, hoje a gente vai falar dos bastidores, da pré-produção, a divulgação, as etapas de pré-produção, produção e pós, sobre divulgação e como começar o seu podcast. A pergunta da Vanessa ontem, né? Não tenho ideia de por onde começar. Pois é, espero que você esteja aqui, Vanessa. Amanhã a gente vai falar análise e feedback ao vivo dos exercícios de vocês e também vamos anunciar aqui ao vivo o sortudo ou sortuda vencedor da bolsa. Vai ter aquele presente roxinho que eu falei para vocês no chat, muita coisa a mais. Quem está aqui com a gente é o André Palme, que estava com a gente aqui ontem, Chief Business Development Officer do Esquilo. André atua também como empreendedor, consultor, professor e podcaster, além de colunista e palestrante. Há 10 anos é executivo da cultura e do entretenimento, liderando projetos que envolvem conteúdos multiformatos, tecnologia e universo digital. André, meu querido, você já está por aqui, o seu público também já está por aqui, então não nos demoremos. Bora lá! Boa noite, André. Fica com a palavra e obrigada mais uma vez. Imagina, obrigado a vocês. Vamos lá, gente. Obrigado de vocês estarem aqui de novo. Vou deixar eu compartilhar a minha tela para a gente começar. Está funcionando? Estão vendo? Beleza, vamos lá. Então, só para a gente fazer uma recapitulação muito rápida aqui, a gente tem como tema desse workshop falar de podcast, mas a gente está falando, na verdade, de algo que eu chamo, gosto de chamar de audioverso. Ou seja, o universo do conteúdo em áudio. Independente se a gente está falando de um formato ou de outro, a gente está falando de um universo de todos os conteúdos que podem ser criados ou podem ser consumidos em áudio. E aí, de novo, uma recapitulação rápida, a gente está falando, então, de áudio como entretenimento. Lembra que para quem estava aqui ontem, vai lembrar que a gente falou que cada vez mais a gente tem o áudio sendo inserido dentro da vida das pessoas como um formato de entretenimento, assim como já é... E aí, áudio, obviamente, eu estou falando aqui do áudio que não é música, né? Porque a música já está na vida da gente há muito tempo. Mas também entrando do mesmo jeito que a gente tem a TV como entretenimento, que a gente tem a internet como entretenimento, que a gente tem uma série de formatos como formatos de entretenimento e de informação. Então, aqui a gente está falando do áudio, que cada vez mais entra na vida das pessoas e cada vez mais tem uma indústria, a gente falou disso ontem, uma indústria em volta desse formato para produzir esse conteúdo, para gravar esse conteúdo, para divulgar esse conteúdo, para comercializar e disponibilizar esse conteúdo para as pessoas. Já que a gente vai falar de produção, de como é que a gente faz os conteúdos ganharem vida, faz os conteúdos acontecerem, eu só queria também recapitular de maneira muito rápida do que a gente falou ontem sobre formatos. Então, a gente tem basicamente três formatos hoje e a gente está em um quarto, que mais do que um formato, ela é uma maneira como a gente organiza esse conteúdo. Então, a gente tem um podcast, ou seja, conteúdos que em geral são mais curtos, que são divididos em episódios e temporadas e dentro desse formato a gente tem, dentro desse formato a gente tem categorias como mesa cast, que é aquele que a gente falou ontem, que são várias pessoas falando sobre um assunto, a gente tem podcast de notícia, a gente tem podcast de true crime, ou seja, essas investigações, ou esses podcasts baseados em crimes reais, como a gente teve um primeiro grande lá fora, chamado Serial, que talvez vocês já tenham ouvido falar, a gente tem no Brasil o Projeto Humanos, a gente tem o Praia dos Ossos, esse é um gênero que tem ganhado muita força, não só no podcast, no entretenimento de uma maneira geral, mas no podcast tem sido bastante produzido, conteúdos dessa temática tem sido bastante produzidos. E a gente começa a ter cada vez mais conteúdos de ficção, que muita gente está chamando de podcast de ficção, tem gente chamando de story cast, de drama cast, tem vários nomes para definir mais ou menos a mesma coisa. Aí a gente tem os audiobooks, que são, na sua grande maioria, conteúdos mais longos, em média a gente tem audiobooks de... Em média tem oito horas. Diferente do podcast, ele é consumido, ele é produzido como um único conteúdo, mesmo assim ele é dividido em capítulos, até porque muitos dos audiobooks são baseados, pelo nome que eles têm, em livros, em conteúdos que nasceram como livro. Mas ele pode, enfim, mesmo sendo um único conteúdo, ele pode ser parte de uma série, como, por exemplo, é Harry Potter, como é Game of Thrones, como é Senhor dos Anéis. E dentro desse formato, assim como a gente tem nos livros, a gente tem várias categorias. Então você tem audiobooks de fantasia, de romance, biografia, negócios, ficção científica e uma série de outras categorias. Aí a gente tem um terceiro formato, que a gente chama de audiodrama, que ele é um caçulo, um filho mais novo, ou talvez o neto da radionovela, que foi algo muito popular na década, principalmente no Brasil, na década de 30, de 1930, quando foi a década considerada a era de ouro do rádio no Brasil, antes da televisão. A gente falou disso ontem também. E aí eles são conteúdos com mais interpretação, com mais efeitos sonoros, com mais sound design, com mais cenas sonoras criadas. e normalmente eles têm trilha musical. E eles são conteúdos que têm uma duração mais próxima do podcast do que de um audiobook. Dificilmente você vai ver um audiodrama muito longo. Quando ele é muito longo, normalmente ele é dividido em episódios. E dentro desse formato, você tem, por questões, por você ter uma dramaticidade maior, uma interpretação maior, mais efeitos sonoros, mais trilha, você costuma ter conteúdos mais relacionados à fantasia e ficção. Mas também, como a gente falou ontem, tem muita adaptação de... Muita não, mas existem adaptações de peças de teatro e, por exemplo, grandes reportagens que podem ter uma carga parecida com um audiodrama. E, por último, a gente tem a audiosérie, que, de novo, mais do que um formato, ela é uma maneira como você organiza o conteúdo por episódios e temporadas. E a ideia da audiosérie é que ela traga para o usuário uma familiaridade de como você consome isso. Então, ela é muito próxima do que a gente se acostumou a assistir como séries de televisão, séries de audiovisual. Então, só para a gente dar uma passada rápida para a gente se lembrar desses formatos, porque agora a gente entra na produção. Então, aqui eu estou falando de etapas de produção que variam um pouco dependendo do tipo de conteúdo que você está fazendo. Se você está fazendo um audiobook, você tem coisas que você não tem num podcast. Se você está fazendo um podcast, você tem coisas que você não tem num audiobook. mas eu vou passar por cada uma dessas etapas. Então, você sempre tem esses três blocos. Você tem um bloco de pré-produção. Para quem trabalha com audiovisual, isso também é algo que existe, muito definido. Você tem a pré-produção, ou seja, tudo o que acontece antes de você abrir o microfone, que no caso do audiovisual é você abrir câmera, você começar a gravar. Então, você tem todos os processos de pré-produção. você tem o processo da produção em si e você tem o processo da pós-produção, de tudo o que acontece depois que você já captou aquela voz ou aquelas vozes, dependendo do que você está fazendo. Quando a gente fala de uma etapa de pré-produção, a primeira de todas elas, obviamente, é a criação do conteúdo. E aí você tem uma variação aqui para a gente não gerar confusão. Quando a gente está falando da criação do conteúdo, a gente está falando da criação do texto, não da gravação do conteúdo. Quando você está falando de um audiobook, você pode ter algo escrito diretamente para o áudio, você pode ter um texto, um conteúdo que já foi criado, por exemplo, como um livro e você vai gravar uma versão em audiobook dele, ou você pode ter uma adaptação desse conteúdo. Vamos supor que você vai gravar em áudio uma peça de teatro ou um roteiro de cinema. um roteiro de filme ou de série. Então, você pode ter a adaptação desse texto para que ele faça mais sentido no áudio. E quando a gente fala do podcast, aí a gente não está falando tanto da criação de um conteúdo, mas você está falando da criação de um roteiro. E se você for dividir o seu podcast em temporadas, você está falando da criação, da estruturação disso. o que vai ser cada episódio, qual é o tema de cada episódio, se você vai ter o que a gente chama de arco da temporada, ou seja, aquela temporada é sobre um assunto específico. Então, assim, a gente vai fazer uma temporada, nosso podcast é um podcast sobre sustentabilidade. E a gente vai fazer uma temporada só sobre água, uso racional da água, água, desabastecimento de água, saneamento básico, enfim, qualquer tema relacionado a isso. Então, o arco da tempo, o nosso podcast é sobre sustentabilidade, mas o arco dessa temporada é água. E aí, dentro desses 10 episódios, eu vou ter temas em cada um desses episódios. O episódio 1 é sobre uso racional da água, o episódio 2 é sobre a escassez da água, o episódio 3 é sobre possíveis tecnologias de dessalinização da água para tornar ela potável. e aí você vai criando esse roteiro e criando essa organização que vai te permitir na hora que você entrar em estúdio você saber e até na parte de pré-produção você saber quem são as pessoas, qual é a temática, qual é a duração que você espera. Uma coisa que se faz muito em podcast é que você divida o episódio em blocos. Então, assim, o MesaCast, por exemplo, tem um bloco onde você apresenta o podcast, aí depois você apresenta os convidados, você faz o debate e no fim, por exemplo, sei lá, você pede uma indicação dos convidados para um conteúdo além daquele que foi falado ali sobre a temática que eles estão falando, por exemplo. Então, você tem toda essa parte da criação do conteúdo ou da criação do roteiro, se você estiver falando de um podcast. Se você estiver falando de um audiodrama, você está falando da criação das cenas, da separação das falas de cada um dos atores, da ambientação de tudo isso, da criação do que a gente chama das cenas sonoras, do que você vai usar de efeito sonoro, do que você vai usar de trilha naquele audiodrama. Porque a pré-produção é extremamente importante porque a gente tem que sempre lembrar que no áudio a gente não tem nenhum outro recurso para contar a história que não seja a voz das pessoas. A gente não tem figurino, a gente não tem a imagem dos atores, a gente não tem cenário, a gente não tem fotografia, a gente não tem efeito visual, a gente não tem nada além da voz. Claro que quando você está falando de um audiodrama, você tem mais de uma voz e você pode ter um sound design ali, você pode ter o som de uma porta abrindo e fechando, um telefone tocando, você pode ter uma trilha. Mas quando você fala de um audiobook, por exemplo, você só tem aquela voz que vai guiar o do ar e contar uma história por 8 horas, 10 horas, 15 horas, 20 horas. Então, o processo de pré-produção, de amarração desse conteúdo é absolutamente essencial para que você tenha um produto que faça sentido. Se você estiver trabalhando com um conteúdo que veio de fora, isso acontece mais nos audiobooks e pode acontecer em audiodrama se você estiver, por exemplo, adaptando um roteiro ou se você tiver comprado uma peça de teatro lá fora ou alguma coisa desse tipo, você tem essa etapa de tradução do conteúdo, de tradução linguística mesmo. Eu comprei um conteúdo em inglês, preciso traduzir para o português, comprei um conteúdo em espanhol, preciso traduzir para o português. Se você estiver passando por essa etapa editorial de criação do conteúdo, você tem, a partir desse momento da criação, você tem a edição desse texto, você tem a revisão desse texto, pode acontecer, por exemplo, de você, isso depende dos direitos com os quais você está lidando quando você está produzindo esse conteúdo, mas acontece muito, por exemplo, de você estar na pré-produção de um audiobook e em vários momentos do livro o autor dizer, olha, você que está lendo esse livro, presta atenção nessa parte, você que está lendo esse livro e já chegou até aqui e aí você fazer essa adaptação junto com o dono do direito, é sempre absolutamente importante frisar que não se mexe em texto sem autorização do dono do direito, sem autorização do criador do conteúdo. mas é muito comum você voltar para a editora ou voltar para o autor e dizer, olha, podemos mudar você que está lendo esse livro para você que está ouvindo esse livro? Então, você tem essa parte da revisão, caso você esteja criando, mas também essa revisão que é uma revisão barra adaptação de formato desse conteúdo. Eu tenho uma história muito interessante, a gente foi gravar um livro uma vez e a frase era o seguinte, e aí, isso é muito curioso do formato, porque quando você lia essa frase, era um livro de gastronomia e aí a pessoa falava, você vai preparar a receita do não sei o quê, e lendo, como era uma palavra coreana, parecia só um nome que você não percebia, mas quando o narrador foi gravar esse trecho, era uma coisa parecida com, tipo, agora você vai fazer frango com pau, e aí ele leu isso e aí, tentou mudar a entonação e a gente falou, nossa, mas isso vai ficar muito esquisito, vai ficar estranho, e a gente voltou para a editora e aí eles foram para o autor e ele falou, não, pode ser frango xadrez, é a mesma coisa, é o mesmo significado, e aí a gente trocou isso para que falado ele não soasse estranho, então você tem essas coisas que podem acontecer também. Aí você tem a criação de uma capa, e aí é muito importante designers que vocês sempre prestem atenção, quer você receba uma capa para aprová-la ou não, quer você cria uma capa, quer você cria a sua própria capa do seu podcast, porque tem, não sei se vocês conhecem, mas tem um site chamado canva.com que permite uma série de coisas gratuitas e eles têm templates para podcast, para livro, para e-book e tal, então se você for fazer tudo você mesmo, você consegue criar por ali. Mas é sempre importante lembrar de que diferente de um livro impresso, onde você tem liberdade e espaço para criar uma capa com muitos elementos, e eu sou muito fã, tem aqui, por exemplo, L, adoro essa revista, e tipo, você tem muito espaço para colocar muita informação aqui, mas quando você está falando de podcast, de audiobook, você está falando de um quadrado muito pequenininho que vai aparecer no aplicativo no celular de alguém que pode ter uma tela pequena, apesar de a gente estar falando que hoje, a gente sabia que os smartphones hoje têm telas maiores, mas você pode estar lidando com uma tela pequena, então imagina que você está dentro de um celular pequeno, dentro de um aplicativo com uma capa pequena, às vezes você está falando de um quadrado de dois por dois centímetros, de um por um, então a criação de capa tem que ser muito pensada para esta situação, e não para você pensar que a sua capa vai aparecer também de um pôster para a pessoa, então a informação tem que ser elegível, a gente vê muita capa de conteúdo em áudio com um monte de informação, com um monte de texto pequeno, com subtítulo dentro, e você não consegue enxergar o que está acontecendo ali, você não consegue distinguir a pessoa que não conhece o conteúdo e vai passar por ele, não vai se interessar, então é muito importante, parece um detalhe muito bobo, mas é muito importante, porque a capa cai dentro de uma série de elementos e de informações que a gente chama de metadados, que é tudo relacionado à informação do seu conteúdo, então o título que você vai colocar, o subtítulo caso ele exista, a descrição do seu conteúdo, algumas plataformas permitem que você coloque tag sobre os assuntos, tudo isso parece um detalhe chato e burocrático de quando você vai subir um conteúdo numa plataforma, mas pode ser a diferença entre alguém achar o seu conteúdo e não achar o seu conteúdo, então prestem muita atenção nisso, porque isso é muito, muito, muito valioso, e aí a gente tem obviamente o coração desse conteúdo todo que é a voz, então a gente sempre fala, eu sempre gosto de falar que o primeiro casamento que precisa acontecer em qualquer conteúdo de áudio é o casamento entre a voz e a história, se você não fizer esse casamento bem feito, você muito provavelmente tem, só vou colocar um porquê que eu quero explicar uma ideia, você provavelmente vai ter um problema na sua história, então eu já vi, por exemplo, biografias de mulheres narradas por vozes masculinas, biografias de pessoas ou histórias que tenham personagens com 60 e poucos anos narrado por uma voz extremamente infantil, então se você não gerar identificação, se você não trouxer para a história uma voz que combina com ela, esse é o primeiro casamento que vai dar errado, e aí tudo vai dar errado, porque se você não tem uma voz que combina com o seu conteúdo, você começou errado, então o casting de voz é a parte mais importante da produção de um conteúdo em áudio, claro que quando a gente está falando do podcast, a mecânica é um pouco diferente, porque você não está, o seu casting não é um casting focado na qualidade ou no match vocal que você tem com o conteúdo, você está fazendo um casting de hosts do podcast ou você mesmo é o host do seu podcast e aí o seu casting está mais voltado no, por exemplo, se você está fazendo vou me corrigir, o que eu estou falando aqui é para conteúdos, para podcasts que sejam, por exemplo, mesa cast, mesa cast você não faz casting de voz, você faz casting de convidado, você traz um convidado que tenha um fit com o tipo de conteúdo que você está fazendo, quando você está falando de um audiobook, de audiodrama ou mesmo de podcasts de ficção que vão contar uma história que não é uma conversa sobre algo, aí sim você está falando de um casting de voz e tudo isso que eu falei vale absolutamente. Então, essa parte é muito, muito, muito importante. É diferente do, e aí tem uma diferença interessante entre o podcast e o audiobook e o audiodrama que é, no podcast normalmente o dono do podcast, o dono da ideia, o criador do conteúdo é a voz. Então, você dificilmente vê alguém, por exemplo, vou usar o Mano Brown porque é um exemplo que sempre vem porque eu adoro o podcast do Mano Brown. O Mano Brown não vai criar um podcast e dá para o, sei lá, Marcelo D2 narrar ou fazer. Não faria o menor sentido. Agora, alguém pode escrever um título, por exemplo, Paulo Coelho. A gente tem o livro do Paulo Coelho no esquilo narrado pela... Ai, meu Deus, me deu branco. Se eu não estou falando uma grande vencedora particular. Mas você tem um livro que é do Paulo Coelho, mas que não é narrado pelo Paulo Coelho. Então, isso acontece muito. não necessariamente alguém... Não estou dizendo que é o caso do Paulo, porque o Paulo tem uma voz que seria interessante de ouvir também. Mas você tem, razoavelmente normal, a pessoa que escreveu o livro não necessariamente ser a melhor voz para narrar. A gente tem muito... Em audiobook, a gente tem muitos livros de negócios que estão narrados pelos autores, porque normalmente são pessoas que estão acostumadas a trabalhar com a voz profissionalmente, dão palestras, estão acostumadas, às vezes são até... É uma galera que está na internet, que grava vídeo, que faz webinar, que faz um monte de coisas com a voz. Mas se você fala, por exemplo, de literatura ou de conteúdo de ficção, não necessariamente a voz. Quem escreve vai ser quem narra. Então, você fez tudo isso de pré-produção e o conteúdo está pronto, você escolheu a voz e está tudo certo, você vai para a produção. Você tem uma primeira etapa que é a definição do estúdio, seja para podcast, seja para audiobook, audiodrama. Hoje em dia, você tem players que têm o seu próprio estúdio e você tem players que usam estúdios parceiros e você tem players que têm as duas coisas, têm estúdios próprios e mesmo assim também usam estúdios parceiros. Seja por uma questão geográfica, porque, por exemplo, sei lá, o player está localizado em São Paulo e ele precisa fazer uma gravação no Recife e ele não tem um estúdio em Recife, ele não tem um escritório em Recife, então ele tem um estúdio parceiro lá. Mas você vai definir o estúdio, seja você uma produtora porque você vai usar o seu próprio estúdio ou você vai alocar um estúdio de um parceiro, seja você dentro de um player porque você vai usar os seus próprios estúdios ou você vai usar estúdios parceiros. Defini o estúdio, você faz o teste do casting, porque acontece também de você dizer putz, eu acho que essa voz é perfeita para essa história. e aí você abre o microfone e, de repente, não combinou. Não combinou, o ritmo não era o ritmo que você esperava para contar aquela história, a pessoa não se sentiu à vontade, a gente já teve casos de... Isso acontece, aconteceu algumas vezes com autores e autoras, da pessoa mandar uma mensagem e dizer eu quero gravar o meu livro porque eu acho que tem que ser a minha voz porque é a história que eu criei e eu quero gravar. E aí a pessoa entrava em estúdio e depois de uma hora ela dizia não, isso não é para mim, não consigo, não vou dar conta, podem escalar outra voz. Então, não é garantido que o casting que você vai fazer vai ser o casting que você vai usar. Claro que, com o tempo, pessoas que já produzem há mais tempo já têm um feeling mais apurado, uma experiência, um tempo de mercado para dizer não, eu acho que essa voz combina bem com esse tipo de história. Então, eu vou me chamar aqui porque eu já sei ou não, eu preciso produzir um conteúdo mais rápido eu já sei que essa voz rende mais e eu vou chamar essa voz porque vai funcionar melhor. Então, você faz esse teste de cast, a voz funcionando, estando tudo certo, você vendo que esse casamento funciona, você vai para a captação de voz e aí a gente está falando de realmente abrir microfone e gravar. No caso do podcast, você basicamente grava aquele programa de uma vez só. Então, um programa que vai ao ar que tem uma hora, uma hora e dez, provavelmente você não tem muito mais do que isso de tempo de gravação. Você sentou, abriu o microfone e começou a gravar, talvez você tenha gravado dez, quinze, vinte minutos a mais, você tenha tido algum corte que as pessoas pararam ali e voltaram e tal, alguma interrupção de barulho, algo que pode acontecer, mas normalmente o que vira produto final é muito próximo do tempo que você gravou. Quando você está falando de audiobook, e de audiodrama, a conta é outra. Então, o que normalmente se faz? Não se fazem sessões maiores do que três horas, porque isso começa a causar um estresse e uma fadiga de voz muito grande. Por mais profissional que a voz seja, você só faz sessões de no máximo três horas. Quando você está falando de um narrador muito profissional, muito profissional, normalmente a conta é que essas três horas dentro do estúdio vão te gerar duas horas de produto. Ou seja, você não vai aproveitar as três horas dentro do estúdio, porque tem pausa, porque tem erro, porque volta, porque errou pronúncia, porque quer dar uma internação diferente para a frase. Então, quando você está falando de narradores muito profissionais e que estão muito acostumados a gravar, você consegue de três horas aproveitar duas horas como produto final. Hora finalizada é uma expressão que a gente usa. Quando você está falando, por exemplo, de autores que são muito experientes como autores, mas estão gravando pela primeira vez, ou pessoas que estão começando a gravar, vozes que estão fazendo isso pela primeira vez, você normalmente consegue das três horas aproveitar uma hora. Então, isso também é muito importante para quando você for planejar, por exemplo, estúdio e tempo de estúdio que você vai precisar, saiba que, por exemplo, para um audiobook de oito horas, se você estiver gravando com uma voz profissional, você vai precisar de mais ou menos oito sessões. Então, em uma sessão, você consegue mais ou menos duas horas, você tem alguma folga, de repente, até com cinco, seis sessões, a pessoa grava. Se você tiver um audiobook, se você estiver falando com uma pessoa que você consegue aproveitar uma hora, você vai precisar de no mínimo oito sessões. E você não pode fazer mais do que duas sessões por dia, assim, se você pegar muito pesado de tipo, três horas de manhã, três horas depois do almoço, ou três horas, faz uma pausa, paro durante uma hora e pouco e volta. Mas não, você sempre tem que levar isso em consideração e normalmente, é muito difícil isso não acontecer, diria que é quase impossível isso não acontecer, você sempre vai ter sessões de refação, ou seja, depois que você captou, depois que você editou, depois que você revisou, eu vou falar isso ali na pós-produção, você vai ter uma sessão extra para que o narrador ou a narradora voltem ao estúdio e regrava em determinadas partes, ou porque a pronúncia não foi legal, ou porque de repente acontece às vezes de pular, pulou um parágrafo, sem querer ali, já estava narrando há algumas horas, aí pulou um parágrafo e aí na revisão você pega isso e aí você tem essas sessões de regravação. Aí você produziu tudo isso, o material está gravado, você vai para a etapa de pós-produção. O que você tem na pós-produção? Quando você fala de podcast, ela é uma pós-produção mais rápida, por quê? Porque você não vai corrigir esses erros de pronúncia, você não vai corrigir, você não vai pedir para a pessoa regravar, você não vai ter muita revisão, você não vai ter muita coisa, você tem uma edição e de repente tirar algum ou outro ruído, dependendo da identidade sonora do podcast, você vai colocar algumas vinhetas no começo, você vai colocar vinhetas para quebrar blocos, então entre um bloco e outro você coloca alguma coisa, então a edição do podcast é mais rápida. não que não seja mais cuidadosa, mas a edição de MesaCast, de notícias, de podcast notícias, ela é uma edição mais rápida. Quando você fala de audiobook, não, você tem uma coisa de audiodrama, você tem algo um pouco mais demorado pelo seguinte, você pega aquele material bruto, aí você faz a primeira edição dele, ou seja, você vai cortar espaçamentos muito grandes, aí cada plataforma tem a sua métrica de, olha, a gente quer uma pausa de um segundo entre uma fala e outra, a gente quer que a pausa seja reduzida, a gente quer cortar a respiração, a gente não quer cortar a respiração, aí cada player e cada produtora tem a sua maneira de fazer isso, mas você faz essas primeiras edições, você corta o que precisa cortar, você junta o que precisa juntar, você faz esses ajustes, e aí você envia isso para uma revisão. A gente sempre tem uma regra, aliás, essa é uma regra do mercado editorial, inclusive de quem faz livro, quem edita nunca revisa, porque você tem um olhar muito viciado quando você já está editando, então você precisa de um outro olhar para revisar. Então você fez essa primeira edição, você revisa, aí é uma revisão tanto técnica para ver se tem barulho, se tem enchiado, se tem, por exemplo, tem estudos que gravam com o livro físico, então a virada de página pode dar barulho, se teve barulho de zíper, de alguma outra coisa, esse antipuf que a Juliana está usando é uma ferramenta para você evitar justamente esse que você pode ter, então você tem essa revisão, podem ter coisas, aí a gente tem marca, o que a gente chama de marcar os pontos de revisão, isso é muito raro que numa primeira revisão tudo passe e que você não tem nada para ser reeditado, aí você volta para a edição, corrige mais uma vez, passa para a revisão, de novo a revisão, vai checar mais uma vez, pode acontecer de ter mais uma revisão ou pode acontecer do conteúdo demandar, então, por exemplo, grandes franquias de conteúdo como o Harry Potter, você precisa fazer mais revisões do que você faria porque isso é uma exigência dos donos do conteúdo, então você tem esse ida e vinda de edição e revisão, aí você tem o retake que é justamente essa sessão de gravação extra e aí uma vez feito o retake você volta para a edição também porque você precisa editar esse retake, você revisa esse retake, aí você coloca essa parte, essas partes todas na edição você já faz isso, essas partes todas refeitas dentro do conteúdo ao longo do conteúdo e você tem a etapa final que é a masterização que é a palavra que eu vou usar para isso, é a junção de tudo isso no que vai ser o arquivo final, nos padrões que você ou você ou a plataforma exigem que você faça de volume, de formato de arquivo, aí é um processo mais técnico, a masterização é um processo mais técnico, então você tem todas essas etapas e aí quem são normalmente os tipos de profissional que trabalham em cada uma dessas etapas. Quando você fala de pré-produção você tem editores de texto, você tem revisores de texto, você tem pessoas que são coordenadoras de produção, ou seja, que vão cuidar desde o contato com os narradores até as agendas de gravação, os contatos com os estúdios, você tem os tradutores quando a gente está falando ali de conteúdos que vêm de fora e você tem os designers que vão produzir todas as peças desde a capa até possivelmente um banner ou qualquer outro ativo de marketing que vai ser usado nesse conteúdo mais visual. Na parte de produção normalmente você tem um engenheiro de estúdio, aí depende também como cada estúdio trabalha, alguns engenheiros, alguns estúdios trabalham com engenheiro de estúdio, com técnico de som e com diretor de áudio em cena. Alguns trabalham com engenheiro e técnico, alguns trabalham com engenheiro que ao mesmo tempo faz o trabalho de técnico, aí depende muito de como cada produtora, como cada estúdio ou como cada player exige que o conteúdo seja feito. E na pós-produção você tem os editores de áudio, os revisores de áudio, o técnico de som está ali também às vezes fazendo a edição, às vezes fazendo a revisão, e você tem esse masterizador que normalmente também é um engenheiro de estúdio ou pode ser um técnico de som que é a pessoa que vai compilar tudo isso e transformar isso num arquivo. essa mão de obra, todas essas caixinhas de profissionais eram algo que alguns anos atrás não existiam específicos para a produção de podcast, de audiobook, de audiodrama. Então, essa é uma indústria que surgiu, que foi crescendo e que foi se especializando e que foi sendo alimentada tanto pela demanda de consumo das pessoas quanto pela demanda de produção dos players, das produtoras, das editoras. Então, hoje em dia tem muita gente trabalhando em cada uma dessas frentes. E aí, como até eu leio o relógio aqui porque eu tenho mais alguns minutos, falando um pouco de divulgação, é muito importante a gente pensar que apesar da gente estar falando de um conteúdo em áudio, ele não precisa só ser divulgado em áudio. Ele pode ser divulgado em imagem, ele pode ser divulgado em vídeo, ele pode ser divulgado de várias maneiras. Então, quais são hoje os principais canais quando a gente fala da divulgação de conteúdos em áudio? Sejam eles podcasts, sejam eles audiobooks, sejam eles audiodramas. A gente está falando de rede social, então, você pode explorar muitas coisas nas redes sociais do seu conteúdo em áudio. Você pode explorar a capa, como é esse post aqui do Instagram do Mano Brown. Você pode explorar uma seleção de títulos, por exemplo, como esse post do Esquilo aqui, três audiobooks para escutar no Esquilo. Você pode explorar a capa, essa capa aqui do Mulher Maravilha é lindíssima, uma imagem da Elke, um ensaio que ela fez para o Instituto Moreira Salles. Você pode explorar uma agenda visual, que é essa aqui do Podpac, eles fizeram gravações direto do Rock in Rio. Você pode ter uma cena de um videocast, por exemplo, de um podcast, que é um podcast em vídeo também. você pode ter uma série de usos, aqui é uma capa de um livro do Jovem Nerd, do Onde Pouco do Jovem Nerd. Você pode explorar as redes sociais de várias maneiras. Você pode usar influenciadores, usa-se muito influenciador para mostrar como é ouvir um conteúdo, para ouvir um trecho, para comentar um trecho, para entrar no aplicativo e explicar como é que se faz. Você usa muito o Mídia Paga como uma maneira de adquirir usuários, aí ele está falando de anúncios do Google, anúncios do Facebook e do Instagram, anúncios do TikTok e outras mídias que você pode usar para atrair usuários e para mostrar o seu conteúdo. O YouTube, e eu vou mostrar um exemplo para vocês, apesar de ser uma plataforma de vídeo, ela pode ser usada muito para divulgar conteúdos em áudio. A Twitch tem sido muito usada também. Você pode usar a Mídia Offline, ou seja, você pode usar mídias Out of Home, Outdoor, Relógio, Mídia de Aeroporto, uma série de coisas para divulgar o seu conteúdo. Você pode usar a imprensa, então tem muitas pautas que a imprensa tem divulgado sobre podcast, Mulher da Cansa Abandonada é um case super recente que teve muita repercussão na imprensa e é um conteúdo em áudio. Você tem os conteúdos dos próprios players, ou seja, a maneira como o player faz da curadoria e exibe aquele conteúdo dentro do aplicativo dele. O CRM, que são as comunicações todas que os aplicativos fazem com os usuários, então você provavelmente se assina algum aplicativo, já recebeu um e-mail de chegou isso aqui, a gente recomenda isso aqui, você já recebeu um push que são aquelas notificações que chegam na tela do celular dizendo, escute agora isso aqui, assista agora isso aqui. E quando a gente fala de formato, é isso, a gente pode, obviamente, divulgar um conteúdo em áudio, em áudio, mas a gente também pode usar vídeo, a gente pode usar texto, a gente pode, agora que as coisas estão voltando a acontecer um pouco mais fora de casa, você pode usar um evento, você pode usar um monte de formatos para isso. E aí eu queria compartilhar com vocês um vídeo que a gente fez na Storytel na época para lançar o Harry Potter, que é um vídeo que foi colocado principalmente no YouTube, que é para divulgar um conteúdo, um audiobook, ou nesse caso, os audiobooks de Harry Potter. Então ele é um vídeo de quatro minutos, mas eu vou deixar ele tocar inteiro porque ele é bem bonitinho. Só me faz assim, Gil, se a gente estiver ouvindo o som. só para explicar para vocês que esse é o Ícaro Silva, que é quem narrou todos os sete livros de Harry Potter. Ah, meu Deus, eu não estou começando. Eu não me surpreenderia se o dia de hoje ficasse conhecido no futuro como o dia de Harry Potter. vão escrever livros sobre Harry. Todas as crianças no nosso mundo vão conhecer o nome dele. Harry apanhou-a e ficou olhando, o coração vibrando como um elástico gigante. ninguém jamais em toda a sua vida lhe escrevera. Quem lhe escreveria? Harry, você é um bruxo. Eu sou o quê? E um bruxo de primeira, eu diria, depois que receber um pequeno treino. Acho que você deve ter cometido um engano. acho que não posso ser um bruxo. Bem-vindo, disse Hagrid, ao Beco Diagonal. É realmente curioso como essas coisas acontecem. A varinha escolhe o bruxo, lembre-se. Acho que podemos esperar grandes feitos do senhor, senhor Potter. Difícil, muito difícil. Bastante coragem, vejo. Uma mente nada má. Há talento, há, minha nossa, uma sede razoável de se provar. Ora, isso é interessante. Então, onde vou colocá-lo? Harry apertou as bordas do banquinho e pensou, Sonserina não, Sonserina não. Podia ir a qualquer lugar com a capa. Qualquer lugar. E Filch jamais saberia. Dumbledore é a única pessoa de quem você sabe quem já teve medo. Com Dumbledore por perto, você sabe quem não vai tocar em você. Pizza? Mais um ano que passou, disse Dumbledore alegremente. E preciso incomodar vocês com a falação asmática de um velho antes de cairmos de boca nesse delicioso banquete. E que ano tivemos? Espero que as suas cabeças estejam um pouquinho menos ocas do que antes. vocês têm o verão inteiro para esvaziá-las muito bem antes do próximo ano letivo. Agora, pelo que entendi, a taça das casas deve ser entregue. E a contagem de pontos é a seguinte. Esse vídeo é legal, né? E esse vídeo foi um desafio muito grande para a gente fazer porque a gente não podia usar nenhum elemento do filme. A JK tem uma divisão muito clara entre o que são cada um dos produtos. Então, você não pode usar para divulgar o audiobook nenhum elemento do filme. Você não pode usar a cena, você não pode usar as imagens de nenhum dos atores. Então, a gente teve que ir colocando referências da história, as corujas, a varinha, o chapéu seletor, o beco diagonal e tal. E toda a narração do Icaro ali contando histórias são trechos realmente que são trechos do livro e que são trechos que estão no audiobook, nos audiobooks, né? Então, é para ilustrar. Eu sou apaixonado por esse vídeo. Foi um trabalhão para a gente fazer ele, mas ficou muito legal. e é uma maneira de você divulgar um conteúdo em áudio através de um vídeo. Então, você tem toda a narração, você tem toda a voz e aí você tem os elementos ali para contar aquela história. E aí, finalizo aqui essa primeira parte com de novo os meus contatos. Teve bastante gente que veio falar comigo direto nas redes e vou deixar aqui se vocês quiserem me mandar um e-mail, olhar o meu site que tem lá, newsletter gratuita, LinkedIn, Instagram, enfim, tudo isso aqui. Gente, que maravilhoso. Ó, a galera pirando aqui, começou com a Selma falando, nossa, que voz perfeita do Icaro. O Icaro é incrível, a Carolina falou. O homem é bom, o Caio Vinícius. Muito bom mesmo, o Icaro, extremamente talentoso. Sensacional, André. Que vídeo lindo, que explanação, que percurso você escolheu, assim, tão didático e tão necessário, né? Inclusive para as perguntas que foram surgindo ontem. É, e você sabe, só com curiosidade, o Icaro foi um casting que a gente demorou quatro meses para fazer e que teve mais ou menos umas 50 vozes até que o Icaro fosse escolhido. E todas as vozes que você pode imaginar, de Miguel Falabella, Fernanda Montenegro e o Icaro foi escolhido. Então foi muito, e foi muito bonito, inclusive, o Icaro ser escolhido, porque ele foi o primeiro narrador negro de Harry Potter. Ele é fanzaço, ele levou, na primeira vez que ele foi para o estúdio, ele levou para a gente ver um Harry Potter que ele tinha dele, pequenininho, assim, escrito Icaro Silva com a letrinha dele de criança, assim. Que demais. foi muito legal, foi um projeto muito legal. A Mayumi está falando aqui, perfeito, a voz dele mostrou a emoção na história, fiquei emocionado por ser uma grande fã da saga. O Icaro é um jeito, eu não sei como ele fez os 300 personagens, eu sempre falo isso para ele. Desculpa, gente, esses delayzinhos que a gente tem entre nós aqui sempre faz a gente atravessar o coleguinha. Desculpa, mas vamos fazer aquele breakzinho para você tomar uma água aí com calma e eu já te chamo porque tem uma sequência de comentários aqui que eu achei muito interessante, surgiu uma pergunta no meio deles, eu vou reservar para te fazer no próximo bloco. Fica aí, mas fecha a câmera para você ficar à vontade, já te chamo. Galera, vamos começar de quiz aqui? Olha, prestigiando a galera que vem aqui e faz webinars com a gente, a gente esteve em maio com o Gustavo Martins, que é editor-chefe do Porta dos Fundos e ele contou para a gente sobre o seu podcast, ele estava começando esse podcast e é um podcast que convida roteiristas brasileiros, brasileiras, brasileiras, do cinema, da TV e de quadrinhos para lerem seus trabalhos preferidos e jogarem também uma conversa fora. Eu tenho ouvido esse podcast desde então, é muito interessante e para quem não conhece, vai no chute e também fica a oportunidade de conhecerem, mas eu pergunto para vocês, que podcast é esse? Letra A, rolero podcast, letra B, calcinha larga, letra C, cinematório. Eu quero ver quem começa aqui no nosso chat, a Karina já começou com letra A e eu não sei se ela foi de chute ou de certeza, mas vamos ver o que a galera vem com ela aqui. Ela disse, chutei. A Renata falando ainda do vídeo aqui, ficou muito bem feito, realmente assim, ficou incrível e vamos embora, vamos embora de quiz para ver quem é bom de chute ou quem está aí ligado em podcast de cinema, de roteiros. Veio o Leandro de letra A, vamos ver, eu vou deixar mais umas respostinhas aqui para dar a resposta para vocês. Veio o João de letra A, o Elbert de letra A, dá um tempo de jogar no Google também, né? O José Vitor veio de letra B e eu vou dar a resposta para vocês aqui agora. É a letra A, é o Rolero Podcast. Gustavo Martins e Fábio Imbu convidam roteiristas brasileiros de televisão e cinema quadrinhos para lerem os seus roteiros preferidos e jogarem conversa fora no processo. Conheçam, é muito interessante. Calcinha Larga é outra coisa, ele é um podcast apresentado por Camila Frender, Ellen Ramos e Tati Bernardi, três mulheres que dividem seu tempo entre muito trabalho, filhos, risos, sobreviver ao Brasil de hoje em dia e convidam pessoas também para discutir sobre esse universo. E cinematórios, jornalistas e críticos Renato Silveira e Kel Gomes analisam filmes e séries com vídeos especialistas para debater lançamentos no cinema e no streaming, filmes clássicos, sucessos da Sessão da Tarde e filmografias de grandes diretoras e diretores. Conheçam, são podcasts que eu ouço, aí estou aqui disponibilizando também um pouquinho do meu gosto, né? E aí a gente vai entrar aqui falando um pouquinho de mercado. Nessa primeira matéria aí de 29 de agosto, agora de 2022, o texto do Rafael Farias Teixeira nos conta que o consumo de podcasts cresceu bastante em todo o mundo, apresentando uma retomada depois do que parecia ser uma hegemonia do formato vídeo. O Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, o CETIC, registrou um crescimento de mais de 132% no pós-pandemia, ou seja, já tinha crescido na pandemia e ainda cresceu mais 132%, gente, um absurdo. Absurdo de bom, os programas de áudio são ouvidos com frequência por mais de 41 milhões de brasileiros, brasileiras e brasileiras em comparação com 17 milhões de 2019. A pesquisa teve como base 21 mil pessoas entrevistadas entre outubro de 21 e março de 22. O levantamento mostra ainda que 94,2% acreditam que os podcasts vieram para ficar e que 56,1% querem desenvolver algum projeto para a empresa em que trabalham. Soma-se ao conteúdo cultural e comportamental o fato de que é relativamente simples e barato de produzir podcasts. Abre aspas, eles são, para as marcas, basicamente uma entrega de mídia que o público escolhe consumir, fecha aspas, lembra Cury. Marcas de todos os tamanhos têm criado seus próprios programas de áudio, variando em formato e contando com nomes de peso, tanto na apresentação como nos bastidores das produções. Para quem está chegando no universo, para quem está curioso e para quem está com vontade de ter um podcast para chamar de seu, tem esse Bluecast, o Crescimento do Mercado de Podcast do Estadão, que também é uma dica para que vocês escutem. E aí, gente, com todas essas boas novas, a gente volta a falar naquelas habilidades que a EBAC juntou métodos aqui para que vocês façam um curso e para que essas habilidades apareçam aí, elas surjam para vocês, para que vocês não só entrem no mercado, mas para que vocês se estabeleçam e se destaquem nesse mercado. Venham comigo para a gente falar um pouquinho mais sobre o nosso curso de produção de conteúdo em áudio da EBAC. No nosso curso, você vai criar narrativas e roteiros para audiolivros, podcasts e audiodramas. Você também vai descobrir técnicas e estratégias para dar vida aos seus programas de áudio. Além disso, você vai entender como escalar a sua produção e dominar as principais etapas de pré- e pós-produção. você vai traçar estratégias para angariar anunciantes e monetizar os seus programas. Você também vai planejar uma produção de áudio completa, desde a criação do formato e do conteúdo até a venda de publishers. E também, por fim, vai entender como se desenvolver, trabalhar e conquistar oportunidades no mercado de áudio entertainment. E aí, pessoal, ao longo das seis partes do curso, você acessa mais de 24 horas de aula, passa por 24 módulos que vão te preparar para as oportunidades profissionais no mercado de áudio, saindo com o portfólio final, já com um superprojeto para apresentar aí onde quer que você queira chegar. Nosso professor é o André Palme, ele está aqui com a gente e se apresentou, eu tenho apresentado ele todas as noites aqui para vocês, um supercurrículo e contar para vocês que a rotina do curso é o seguinte, a medida que, a partir do momento que você se matricula, você recebe o conteúdo da aula, você pode assistir as aulas no equipamento que você tiver na sua casa, no seu computador, no seu tablet, no seu celular, com o bacana da autonomia de gestão do seu tempo, você organiza aí o tempo que você tem para você assistir aos módulos durante a semana e você também se organiza para você se debruçar sobre as atividades práticas que são propostas, você submete a atividade, os tutores e tutoras te dão um feedback pontual ali, são profissionais que estão no mercado, vão te dar super dicas ou para você repetir ou para você fazer melhor a atividade pensando em algum ponto ali que você não está ainda conseguindo tocar e aí você então passa de módulo e durante todo esse processo você vai desenvolvendo um projeto que vai constar no seu portfólio profissional. E aí, pessoal, mostrar aqui para vocês, dar um spoilerzinho, né? Nosso aluno Mário do curso de Adobe Premiere Pro fez um exercício aqui de finalização de curso, a gente gosta de mostrar para vocês sentirem um pouquinho como é que o aluno termina o curso aqui na EBAC. Assiste comigo. e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 O Tiago Ramos de Mello, ele fez um comentário, é, enquanto você tava falando, né, da produção e tal. Ele fez o seguinte. Minha maior preocupação na gravação é com o áudio. Eu fico viciado de tanto escutar e fazer a edição. Mas o problema maior pra mim é o ambiente, se for pra ficar no silêncio absoluto somente no banheiro na casa dele. Aí a Edione Afonso respondeu. Tiago, eu gosto muito da espontaneidade, sabe, do contar com o que temos. Eu gravo normal no meu quarto, com celular ou PC, com o que eu tiver na hora. Eu gosto de brincar com a falta de ferramenta, sabe? E brinco com isso com quem me ouve. Se sai barulho de rua, eu aproveito e brinco com isso, etc. Aí a Daniela fez a pergunta. Com a qualidade dos podcasts atualmente, ainda é possível fazer todo o processo sozinho? Me parece impraticável. Vou fazer um resumo aqui. A galera que está começando não tem ainda como investir num estúdio, mas sonha com esse estúdio, mas já quer pôr a mão na massa. O que você fala sobre isso, André? Dá para fazer as coisas sozinho. É sempre um... Depende... Obviamente, quando eu mostro um vídeo desse de Harry Potter, a gente está falando de uma multinacional superestruturada que investir um bom dinheiro em todo o processo desse projeto, desde adquirir os direitos de Harry Potter até gravar isso, contratar um ator e narrador do tamanho do Ícaro, fazer um vídeo desse tipo. Mas tudo é possível fazer em todas as escalas. É importante que você, primeiro, saiba o que você está esperando produzir. E essa questão do barulho, do não barulho, da ferramenta, da não ferramenta, tem muita ferramenta gratuita. Tem muita gente que grava direto no celular mesmo. Uma grande vantagem do podcast é que ele permite esse tipo de espontaneidade, de naturalidade. E eu não vou chamar isso de amadorismo, porque não tem nada a ver com ser amador. Tem a ver com você estar ali usando os recursos que você tem e fazendo o melhor com os recursos que você tem. Então, é super possível. Tem algumas dicas básicas de acústica, de você gravar dentro de um armário ou de você colocar um colchão em volta. Mas, mesmo assim, se você achar que isso está complexo, ou que você não consegue mexer, ou que você não consegue entrar dentro do armário e tal, não acho que... Assim, mais importante do que qualquer coisa é se a história que você está contando vai gerar alguma empatia, alguma identificação nas pessoas. se você vai criar uma comunidade em volta de você, se você tem algo para falar. As pessoas não estão tão preocupadas assim se você tem um barulho de rua no fundo ou não. Elas estão preocupadas em que tipo de conteúdo você está entregando. Então, eu estou dizendo isso para dizer que não é importante você ter um cuidado, você ter um conteúdo bem produzido, se você puder produzir ele no estúdio. Mas, assim, não é a falta de tudo isso que vai fazer com que o seu conteúdo não toque as pessoas. Acho que isso é o mais importante. E aí, claro, quanto mais ferramentas você tiver, mais você vai conseguir fazer com que esse produto tenha uma qualidade técnica. Mas eu acho que antes da qualidade técnica, não adianta um conteúdo super bem produzido num estúdio, com milhões de profissionais, com dinheiro e tudo mais, se aquela história não for boa. Exatamente. E todos esses processos que você falou também, né? A Dione estava falando aqui. Eu faço isso tudo sozinho. Tem uma hora que é muito cansativo e tal, mas eu consigo fazer. A Nayara Ribeiro, ela fala o seguinte. André, que dica você pode dar para quem deseja iniciar uma carreira de narrador? Olha, primeira coisa, gravar. Começar a se gravar. A perceber a sua voz. A perceber quando que a sua voz é melhor, se a sua voz é melhor. Tem muitos narradores que não gravam de manhã. Tem muitos narradores que não gravam depois de comer. Tem todas essas nuances que você vai percebendo. O quanto você consegue usar a voz. Que elasticidade de voz você tem. A gente tem um módulo no curso só sobre voz. E eu trouxe o Spencer, que é um cara que narra há muito tempo. Que narra muita coisa. Que dubla, que narra jogo. Que tem a sua própria produtora. E ele dá dicas muito legais sobre isso. De você ter consciência de que voz você tem. Você tem uma voz muito marcante. Que é muito característica de um tipo de personagem. Ou você tem uma voz mais plástica e mais flexível. Não tão plástico, mas... Plástico na palavra certa. Mas mais flexível que você consegue fazer um personagem, sei lá, de 30, 40, 50. Mas você também consegue fazer um personagem de 20. Você consegue fazer... Você tem uma voz que você consegue fazer um personagem mais alegre. E um personagem mais triste. Você precisa começar a conhecer a sua voz. E o melhor caminho para você começar a trabalhar é sempre as produtoras. Porque os players vão... Ou os próprios estúdios. Quando eu falo produtora, pode ser um estúdio. Porque os donos de conteúdo normalmente vão recorrer às produtoras e estúdios. Os players não têm... Com raríssimas exceções, gravam tudo dentro de casa. Então eles sempre vão ter estúdios parceiros também. Então é sempre melhor você ir na produtora, no estúdio, do que você ir no player direto. Porque o player vai te pedir para voltar para a produtora. E quem vai fazer o casting, quem vai fazer tudo isso, vão ser os estúdios e as produtoras. Maravilhoso. O Leandro até fez... É uma pergunta, mas é um comentário, na verdade. Ele fala que o perfeito, às vezes, pode ser inimigo do feito. Sim, exatamente. Sobre ter essa espontaneidade e tal. Andréia Xavier, para finalizar, gente, vou finalizar com a pergunta do Andréia Xavier. Alguma dica para quem já edita áudio e gostaria de trabalhar com audiolivros de forma legal? E essa pergunta. Olha, tem um processo de aprendizado do feitio do audiolivro. Eu não sei exatamente o que ela quer dizer com edição de áudio. Se ela trabalha com música, se ela trabalha com áudio de audiovisual, se ela... Não sei exatamente o que ela está fazendo. Obviamente que domínio... Se você quer trabalhar com edição de áudio, domínio de ferramenta é essencial. Então, você precisa trabalhar com softwares. Mas tem muita coisa gratuita na internet, tem muitos cursos bons. Se você quer... Eu falo de gratuito falando numa escola que tem esse curso online. Mas nem todo mundo tem a grana para pagar o tempo todo dos cursos. Então, assim, tem muito curso pago, muito bom. Mas você consegue começar a mexer nas ferramentas vendo coisas que são gratuitas. De novo, não vai substituir um curso pensado para um profissional e tudo mais. Mas você consegue explorando. Por exemplo, tem o Audacity, que é um software gratuito, que você consegue conectar o microfone, gravar, editar, cortar, salvar. Então, tem muito de que caminho você vai fazer para isso. E aí, se você já trabalha com áudio, tem habilidades que você vai conseguir transferir para essa nova maneira, essa nova edição de áudio que você quer fazer. E tem coisas que são particulares do processo de cada formato, de cada conteúdo, que aí você vai aprender fazendo. Maravilha. Aproveitar e agradecer a Andréa Xavier, que me deu um toque aqui no quiz, falando que parece que teve uma mudança ali das hosts do podcast Calcinha Larga. E aí, a galera agradecendo aqui a resposta. Chegou uma pergunta da Ana ali, do Hélio. Tem mais uma pergunta aqui embaixo. E essas perguntas a gente vai passar para amanhã, tá, pessoal? A Andréa fez um comentário aqui. Podcasts independentes constroem comunidades ainda mais presentes e unidas. Tenho grandes amizades que conheci porque acompanhávamos os mesmos podcasts pequenos. E o José Romero termina com um depoimento super bacana, que é, eu estou curtindo essa aula porque eu estou iniciando meus projetos no audiovisual, como filmmaker. E sinto que tenho que ter qualidade em áudio. E cada vez mais me apego em cada detalhe. A Nayara Ribeiro arrasou na resposta. Muito obrigada, Thiago. Adorei a resposta pela dica. Muito obrigada. Andréa, te deixo aí com a palavra final para o seu público. Amanhã a gente volta, sete em ponto. E a gente tem atividade aí, né? A gente tem atividade. E um dos temas dessa aula era justamente isso, né? Como é que eu começo um podcast e tal. E a atividade é justamente o primeiro exercício disso. A Gil vai explicar melhor, mas a atividade é... A ideia é que você pense em uma história que pode ser uma história contada em áudio e grave dois, três minutos dessa história. Da maneira que você puder, da maneira que você quiser, da maneira que você achar que vale. Não precisa ser algo profissional. Se você quiser fazer a... Gravar em estúdio, você pode gravar. Se você quiser gravar com o seu celular, você pode gravar. Mas acho que a melhor maneira de começar é justamente testar. Tem muito conteúdo, tem muito de tentativa e erro, tem muito de amadurecimento, de ir conhecendo, de ir construindo essa história. Então, não deixem de tentar, não deixem de testar aquela coisa do que o feito é melhor que o perfeito. Tem um amigo meu que fala uma frase que eu gosto muito, que é melhor aproximadamente agora do que exatamente nunca. Então, é melhor você começar do que você esperar o momento certo, equipamento perfeito, microfone maravilhoso. As pessoas querem histórias reais e que gerem identificação, que gerem empatia. mais do que qualquer outra coisa. Maravilha, André. Então, olha, obrigada mais uma vez. Foi excelente. Foi excelente. Mais uma partilha excelente. Todo mundo agradecendo aqui os percursos que você escolheu para compartilhar, fazer essa partilha generosa com a gente. Amanhã a gente está aqui às sete horas. Espero que todo mundo consiga fazer a atividade. E bom descanso para você. Até amanhã. Imagina. Obrigado. Obrigado, gente. Até amanhã. Eba! Pessoal, o André está saindo, mas é importantíssimo que vocês fiquem aqui comigo agora. Então, eu vou pedir para vocês começarem com aquele termômetro do quanto vocês amaram esse encontro de hoje, mas vou passar a seguir para fazer uma explicação que vocês estejam bem tranquilos e tranquilas aí sobre o nosso formulário e mostrar a atividade que o André preparou para vocês para que não tenha nenhuma dúvida. Tem um macetezinho para vocês entrarem no formulário. Então, enquanto vocês estão colocando o termômetro aí do quanto vocês amaram o nosso encontro de hoje, eu vou contando para vocês aqui, relembrando que está valendo um certificado de participação sempre que a EBAC oferece um workshop para vocês, vocês ganham um certificado de participação. Se for um workshop de três noites, são três noites, no caso desse, se forem de duas noites e tal. Então, eu vou colocar o link no chat aí para vocês. E antes de vocês acessarem o link, vocês prestem atenção aqui na informação, pode deixar a transmissão terminar, porque eu vou ficar teclando com vocês ali no final se vocês tiverem alguma dúvida. Tá bom? Então, eu vou passar para explicar aqui, então, o acesso ao formulário e em seguida eu coloco o link no chat para vocês. Veja bem, após clicar no link compartilhado no chat do evento, o link que eu vou compartilhar agora, será necessário que você faça sua autenticação no nosso sistema para poder preencher o formulário de participação. Uma vez que você se inscreveu para participar em qualquer um de nossos webinars, você já tem um pré-cadastro no nosso sistema. então você vai precisar concluir o cadastro. Para concluir o processo de cadastro e fazer a definição da sua senha inicial, na tela de login que vai aparecer, eu vou mostrar para vocês, a primeira coisa que você vai fazer é clicar no esqueceu a sua senha, você vai ter que refazer a sua senha, tá? Muita gente pula esse passo e não consegue acessar o formulário e aí não consegue, chega amanhã e não consegui fazer a atividade porque não consegui acessar o formulário. Então presta bem atenção nessa dica. Clica na opção esqueceu sua senha, em seguida entre com o e-mail com o qual você se inscreveu aqui no nosso webinar. Então eu vou mostrar para vocês aqui, direto lá no esqueceu sua senha. Aí você põe o e-mail e você envia o e-mail para você mesmo. Aí você vai lá no seu e-mail, redefinição de senha, o título, você clica no botão redefinir sua senha, você digita uma senha nova, duas vezes a mesma senha, você altera e aí você tem acesso à plataforma onde estará o formulário. Isso faz o login de novo, seu e-mail e sua senha e aí eu vou mostrar para vocês aqui agora. Quando você entrar na nossa plataforma, é isso aqui que você vai ver. Você vai abrir essa página aqui, podcast, você pode ter um para chamar de seu. Formulário de participação. Aqui, pessoal, nessa primeira página, normalmente as pessoas não leem. Então, todas essas informações que eu estou passando para vocês, ela está escrita aqui para você releer, para você relembrar como que você se organiza aqui para concorrer, para receber o certificado, tá certo? E aí, você terminou de ler aqui, leia com atenção, leia devagarzinho, você continuar o formulário. Já vai estar o seu nome, você não clica aqui ainda em enviar. Você vai clicar na setinha aqui, à direita, no canto inferior direito. Clicou, você vai colocar o seu Instagram. Lembrando, pessoal, que o seu nome é o nome que vai constar no certificado, tá? Então, não põe o seu apelido, põe o seu nome real que você quer que saia no certificado. aqui se você possui o Instagram, aqui a cidade ou o estado onde você mora, e aqui se você gostaria de participar da seleção da Bolsa Integral para o curso de Sound Design. Sim ou não? Tem gente que pode não querer participar. Aí, começa também a valer, preencher o certificado, o formulário completo que vai te dar direito a concorrer ao nosso curso online de Sound Design. Você vai responder essa pergunta que a gente te faz aqui, aí você passa a setinha de novo e aí você chega na atividade que o André pediu. Então, envia aqui o arquivo com atividade desenvolvida durante o workshop. Enunciado da atividade, ele acabou de falar, pense em uma história que pode ser um podcast e grave três minutos dessa história para apresentar. Não precisa ser uma gravação profissional como a gente estava falando aqui agora no chat. Importante não ultrapassar os três minutos de gravação. A gente geralmente recebe muitas atividades e todos os professores gostam de ouvir, de ler o maior número de atividades possível. Então, primeiro, por uma questão de tempo mesmo, para a gente dar tempo de escutar o maior número de atividade possível, mas também pela questão do peso do arquivo. Então, importante, vai ter meio que um critério de seleção aqui, vocês não passarem dos três minutos de gravação, que é para o André conseguir atender o maior número de atividades possível. e aí tem os dois, atenção aqui em vermelho, você enviar a sua atividade, você autoriza o compartilhamento ao vivo e a permanência da gravação do material no YouTube, produzido por você para o workshop, e caso você não queira enviar a atividade, escreva no campo abaixo um textinho escrito não se aplica para encerrar o envio dos seus dados. Então, aqui é o campo onde você pode escrever, se aplica, se não se aplica, aqui você sobe o arquivo de áudio da sua atividade, aí sim você envia. Então, é importante dizer para vocês, a gente não está aqui procurando o vencedor do Oscar, tá, pessoal? Vocês podem tentar fazer uma atividade, o tempo de hoje para amanhã não é um tempo até as quatro da tarde de amanhã, né? Não é um tempo assim muito longo para você fazer aí o grande material da sua vida, que a gente quer que você tente. Então, as pessoas que fizerem todo o formulário com a tentativa da atividade, mesmo que não seja a grande tentativa da sua vida, são aquelas que vão estar concorrendo à bolsa. Detalhe, vocês precisam mandar para a gente até as quatro da tarde, porque a equipe da EBAC tem que ler as respostas de vocês e o André tem que ter tempo para organizar a aula a partir das atividades que vocês estão enviando. Então, envios após as 16 horas, eles, infelizmente, não vão ser considerados, tá bom? Para atividade e para a bolsa. Agora, certificado, respondeu a parte dos seus dados ali, está valendo. Então, acho que é isso. O certificado, o formulário, ele não é a lista de presença, então, quem respondeu de hoje para amanhã, amanhã não precisa responder de novo, eu vou colocar o link no chat amanhã de novo, porque ele fica valendo para quem só quer o certificado, tá? E é isso, tentem, preencham o formulário todo, mandem para a gente até as 16 horas para vocês concorrerem, né? E para, de repente, a atividade de vocês ser uma das escolhidas pelo André para ser comentado aqui ao vivo durante a aula. Eu espero que vocês tenham entendido, eu vou colocar agora o link do formulário, eu espero que vocês não tentem acessar agora, porque tem essa, né, esse rolezinho para fazer, eu vou ficar com vocês aqui teclando um pouquinho depois que terminar a transmissão, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês não conseguirem acessar, eu vou dar esse suporte para vocês aqui pelo chat, tá? É que enquanto eu estou falando, eu não consigo, então estou colocando aqui agora o link do formulário para vocês e vou seguir aqui com vocês para a gente finalizar a parte da transmissão. Lembrando que tudo isso que eu estou anunciando para vocês, esse pacote de vantagens, o curso de produção de conteúdo em áudio, mais os brindes que vêm junto, todo o suporte da IBAC, enfim, está saindo para você com 50% de desconto pela metade do preço e você ainda pode parcelar em 12 vezes sem juros no seu cartão. qualquer outra questão sobre forma de pagamento, enfim, você clicando no botão que está embaixo da nossa tela, que eu estou sugerindo que vocês cliquem, a nossa equipe te dá esse suporte, te responde qualquer dúvida que você tiver, tá bom? Também posso responder o que eu puder aqui no chat quando eu terminar a transmissão para vocês. Mas se você está em dúvida, se você está com curiosidade sobre o curso, se você está com vontade de fazer e você tem dúvida a respeito de qualquer coisa, clica no botão e conversa com a nossa equipe, porque de repente tudo isso está muito próximo de você e a gente fica colocando na cabeça um monte de coisa, agora não dá, agora não posso, e a hora ideal, na verdade, eu não sei se ela aparece, a gente faz acontecer. Então, eu convido vocês para clicarem no botão, terem esse papo com a nossa equipe e entenderem se de repente vocês podem se dar esse presente. E daqui a seis meses vocês estão se agradecendo muito, porque vocês vão ter aí suporte, material, visão, para começarem aí essa atividade com muitas ferramentas. A EBAC capacita sua equipe, se você faz parte de uma empresa, de um grupo de pessoas e você quer que esse grupo inteiro seja capacitado, a gente também quer, a gente quer que você venha estudar aqui de galera. Então, ao clicar no botão, faz isso, comenta com a nossa equipe que você está vindo em grupo e você vai ter muito mais vantagens para estudar aqui com a gente, beleza? Gente, amanhã, então, está marcada a nossa análise e feedback ao vivo dos exercícios. É muito raro quando os professores conseguem contemplar todas as atividades enviadas, às vezes é possível, mas a gente vem naquele modo, assim, coração aberto para aprender com o comentário na atividade do coleguinha e aí, de repente, a nossa vai aparecer ali. Mas a gente faz sempre o possível para contemplar o máximo possível de atividades que vocês mandam até as quatro da tarde, tá bom? Semana que vem, dia 27, terça-feira, às 19 horas, está marcado o nosso encontro para falar sobre a direção no cinema no audiovisual com a Júlia Rufino, que é uma super diretora e roteirista. Ela dirigiu a série Seus Olhos, que está em cartaz, no catálogo da Prime Video. Assistam, comecem a assistir a série no final de semana e venham para esse bate-papo com essa aula com a Júlia, que eu acho que vai estar super bacana. A Júlia já esteve com a gente aqui no segundo semestre agora de 90, de, nossa, 92, gente, foi 30 anos para trás. Socorro! De 2022. E a gente bateu um papo incrível, ela deu praticamente uma aula aqui sobre direção e a gente convidou para esse momento mais expandido com ela, para ela compartilhar um pouco mais do que ela foi construindo aí de saberes durante a trajetória dela. Lembrando que aqui no site da IBAC existe um blog com várias matérias, vários textos sobre várias áreas das quais a IBAC atende aqui. Estou colocando esses aqui do audiovisual para vocês, mas tem também de música, de games, de design, tem arquitetura, tem de vários. E aí, quando você estiver com um tempinho aí sentando lá no consultório, esperando, enfim, aqueles momentinhos que a gente precisa de uma leiturinha, frequenta aí o nosso blog que tem muita coisa bacana produzida para vocês. A IBAC também tem um perfil no Instagram onde a gente coloca dicas, tem lives lá com profissionais, a gente fala sobre mercado de trabalho, é muito interessante o Instagram da IBAC. A IBAC, inclusive, divulga trabalhos dos alunos e alunas, é um mural de divulgação dos trabalhos de alguns alunos e alunas, a gente tem mais de 500 mil seguidores ali, então é um trabalho muito legal que existe nesse perfil lá do Instagram e é onde vocês ficam sabendo também das nossas programações, enfim. E fora, falando também do nosso canal no YouTube, eu estou colocando esse link aí para vocês, onde as aulas desse workshop estão gravadas, o André, ele passou muita informação para vocês nesses dois dias, naturalmente, vocês vão querer rever essas gravações e é lá no nosso canal do YouTube onde tem esse memorial de tudo que a gente já produziu online aqui da EBAC. Então, o nosso workshop de agora ou qualquer outra aula ou qualquer outro assunto vai ter tudo lá no nosso canal do YouTube, frequenta lá também, comenta, que a gente tem o maior prazer de ficar nesse bate-papo com vocês aí em todas as nossas redes. Gente, vou trazer um feedback aqui do nosso aluno, Roberto Carlos Gomes Basílio, aluno do nosso curso de filmmaking, que diz o seguinte, eu encontrei o curso da EBAC por acaso e ele acabou sendo uma agradável surpresa, muito bem organizado, com mensagens claras para amadores, como era o meu caso. Os exemplos usados para exemplificar as mensagens passadas pelos professores são muito bem escolhidos. O processo de correção do tipo tentativa-erro estimula a criatividade, o que é ótimo. Todos os tutores ensinam de forma prática, despretensiosa e até divertida. Me encontro ainda no meio do curso e já estou cheio de vontade de sair filmando. Muito legal esses depoimentos e eu espero que vocês que estão aqui assistam assistindo e clicando nesse botão agora, estejam aqui com a fotinha de vocês e um depoimento falando um pouquinho da experiência de atravessar aqui um curso nosso e sair com a experiência, né? Eu espero que eu leia. Bom, amanhã, estou colocando também no chat para vocês, gente, amanhã é um dia muito especial, vocês coloquem na agenda, cheguem por favor às sete horas, porque amanhã tem anúncio de vencedor ou vencedora da bolsa, amanhã tem presente especial para vocês no chat, que é dois em um, que eu já dei spoiler hoje, né? Amanhã é possível que o André escolha as atividades de vocês para poder comentar ao vivo, é muito legal quando vocês estão, porque vocês escutam esse comentário, então se organizem para estar aqui com a gente às sete horas, porque é um dia bem especial, e é o dia também que a gente pegou as perguntas de vocês e jogou aquelas que a gente não conseguiu atender todas para o último dia, beleza? Então é isso, pessoal, a gente vai agradecendo a participação de vocês, se você tem dúvidas, se você tem uma sugestão, se você tem um elogio para fazer, pode mandar para a gente para o e-mail info.arroba.ebac.art.br, aliás, dá um print nessa tela, porque é por esse e-mail aqui, se você tiver qualquer problema com o formulário, depois que eu terminar aqui, depois que eu sair do chat com vocês, se de hoje para amanhã ficar alguma dúvida, você tiver algum problema com o formulário, a nossa equipe vai te responder por esse e-mail, info.arroba.ebac.art.br, mas você também pode falar com a gente pelos nossos telefones, se precisar ser mais rápido, 11 30 30 32 00, ou pelo nosso telefone que também funciona como o WhatsApp, 11 42 00 29 91. Gente, maravilhoso, eu vi muita gente que veio ontem, voltou hoje, vi que tinha algumas pessoas novas aqui também, é uma delícia ter que falar com vocês, é muito legal a gente ir trocando ideia, ir sabendo, né, das coisas que estão acontecendo, esse chat é muito rico, vocês estão super participativos e participativas, muito obrigada, espero que dê certo, que vocês consigam fazer a atividade, que vocês se divirtam fazendo, e que seja aí mais um momento de aprendizado, de troca, que seja bacana aí essa oportunidade de troca que a gente está oferecendo aqui também. se cuidem, bebam água, descansem, tenham uma boa noite, amanhã, quando chegar aqui pelo site, dá um play na tela para começar a nos assistir, e agora eu vou aí para o chat teclar um pouquinho com vocês, caso vocês tenham alguma duvidazinha no final, beleza? Perguntinhas de hoje que não foram atendidas, como eu disse, ficam para amanhã, e a gente continua esse papo amanhã. Tchau, tchau, obrigada por hoje. Tchau, tchau. 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 E aí